Há algum tempo atrás fiz duas novas tatuagens, Run the Risk e Intensamente. Sempre fui aquela menina que corria atrás dos seus sonhos com toda a sua força de vontade e coragem. Sempre fui aquela menina que sabia muito bem de onde vinha e aonde é que queria chegar. Mas algo faltava aí no meio, faltava saber deixar ir, saber confiar no processo, saber arriscar, saber que às vezes não, não tenho controle da minha vida, nenhum. E apesar de eu odiar isso, faz parte. Vir para Paris durante duas semanas, no momento em que eu tinha acabado de acabar uma relação, foi sem dúvida correr um risco. Mas foi um risco que valeu tanto, mas tanto a pena. Foi assustador. Na verdade eu estava apavorada. Então como é que seria se eu ficasse mal psicologicamente, noutro país, longe da minha zona de conforto, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de tudo, e tivesse que sozinha lidar com a minha tristeza e dor? A ironia do destino foi exatamente isso que aconteceu. Fiquei ansiosa, chorei e sofri. Tudo aquilo que estava a viver no momento. E consegui, mesmo estando sozinha, longe de tudo, longe do meu conforto, eu consegui. Nunca estive verdadeiramente sozinha, na realidade. Tinha a Sophie comigo e fiz todo um novo grupo de amigas que hoje, nem duas semanas depois, sinto como sendo minhas novas irmãs. Cresci mais em duas semanas do que em anos. E aprendi tanta coisa sobre mim própria. Aprendi que sou mais forte do que alguma vez eu pensei que fosse. Aprendi que gosto muito mais da minha própria companhia do que eu alguma vez pensei que gostasse. Aprendi que afinal, não sou assim tão má a fazer amizades. Quando eu me permito ser eu e dou uma oportunidade aos outros de me conhecerem, tudo flui muito melhor. Aprendi que por mais que seja incrível, encontramos conforto em outras pessoas, lugares ou até mesmo coisas, não há nada mais importante nesta vida do que aprendermos a encontrar conforto em nós próprios mesmo. Aprendi a apreciar ainda mais as coisas mais pequeninas de todas. Como estar num parque, ouvir o som da água e dos passarinhos, ou apenas passear sem nenhum destino em mente e apreciar a vista. E, falando da próxima tatuagem, intensidade, intensamente, tatuei essa palavra porque sempre me senti como sendo uma pessoa extremamente intensa. Muitas vezes o facto de ter uma mente e uma energia tão intensas fez com que me dissessem coisas como eu era demais nisto e de menos naquilo. E eu quis muito relembrar-me a mim própria que eu, ser eu própria, só vai ser demais para aqueles que não se encaixarem na minha vida e não se encaixarem comigo. Com esta tatuagem quis registar permanentemente o quão importante é sermos nós, sem nunca mudarmos em prol de agradar alguém. Quis-me relembrar que, por mais criticada que eu já tenha sido por ser apenas eu própria, não há nada neste mundo que eu prefira ser do que isso. Eu. E esta viagem ajudou-me ainda mais com isso mesmo. Tive espaço para ser eu. Tive espaço para me permitir arriscar e para me permitir errar também. Relembrei-me do quão bonita a vida é e de quantas oportunidades incríveis estão à distância de um simples... Ok, eu vou correr o risco. Esta experiência relembrou-me que, após uma tempestade, há sempre um lindo arco-íris. E por mais clichê que eu sei que isto parece, em todos os momentos, até nos mais difíceis da nossa vida, há luz. Há sempre luz. Há gargalhadas para gargalhar, há sorrisos para sorrir, abraços para dar, cidades lindas de morrer para visitar e para descobrir. Conforto para encontrar e há algum desconforto que também nos vai ajudar a crescer um bocadinho. Vou ser para sempre grata por cada amiga que fiz neste intercâmbio e que me abriu os braços sempre que eu precisei nos dias em que eu estive lá. Por cada refeição feita na residência. Por cada aula em que pude aprender mais e mais. Por cada cantinho desta cidade única que é Paris e que me encantou desde o primeiro segundo até ao último. Por cada foto que tirei aqui como forma de eternizar também essas maravilhosas memórias. Por tudo, tudo mesmo. Sei que apenas duas semanas depois, volto a casa sendo uma Carolina totalmente diferente, mas totalmente igual. No que toca a ser ela sem medos, sempre. Estes foram alguns dos pensamentos que eu registrei durante a viagem a Paris. Como vocês veem, agora eu já estou em casa. Já passaram algumas semanas desde que eu voltei a Paris. Não nos vamos culpar pelo facto de eu só estar a editar este vídeo agora, ok? Não nos vamos culpar por isso, Carolina, controla-te. Mas sem dúvida que foi uma viagem que me fez crescer muito. Algumas coisas cresceram de uma forma fácil, mas a maioria delas confesso que foi crescer um bocadinho na força da porrada. Eu estava em Paris quando eu nasci o meu término e foi dos momentos mais assustadores da minha vida. Porque eu fiquei ok. O mundo vai me cair em cima agora. Vou ser sincera, não caiu assim tanto como eu pensava, graças a Deus. E uma coisa que eu percebi nesta viagem é que nós temos várias facetas. Eu sempre me conheci até um certo ponto, mas estando fora da minha zona de conforto, eu sinto que conheci muitas novas versões de mim. Sempre sendo eu própria, ou seja, sem nunca deixar de ser eu. Mas versões de mim que eu tenho muito carinho e que eu gostei muito de conhecer naquela viagem. E espero genuinamente que todas as aprendizagens que eu fiz naqueles dias venham comigo para sempre. Porque honestamente sinto que saiu uma Carolina muito melhor do que aquela que foi para a viagem. E agora fiquem com alguns momentos muito bonitinhos que eu vivi durante esta que foi uma das melhores experiências da minha vida. Estamos em paz. Estamos em paz. Olha que bonita. Olha que bonita. Olha que bonita. Olha que bonita. São quase 3 da tarde e nós ainda não almoçámos mais uma vez. Não a menos estamos com os horários todos trocados. No Louvre. Tínhamos aula às 9 da manhã. Adormecemos. Era a primeira aula, que é logo para começar bem. E além disso, fomos no Mapas, a escola errada. Chegámos lá à escola errada. E eu, ok, chill, vamos até ao Louvre. E aí, eu é que me enganei e fomos para um sítio nada a ver. Portanto, no mesmo dia, já nos perdemos duas vezes. Faltámos ao nosso primeiro dia de aula. Há para mim nada a ver, mas na verdade sabia que queria ser positiva a relata. Não sabia, não, juro. Pá, juro, a Sofia pensa sempre o pior de mim. Juro, é ridículo. E ainda não comeu meu crepe. Não. Não, dois dias seguintes que eu ainda não comeu meu crepe. Vou falar do crepe. Não, eu só quero um crepe. Ah! Entretanto, estivemos aqui no Jardin de Thouillers. Thouillers? Thouillers. No Jardin de Thouillers. Ok, nem vou fingir que eu sei porque é assim, nós ainda não fomos às aulas. Portanto, tecnicamente, eu ainda tenho desculpa. Mas pronto, estivemos aqui no jardim um bocadinho. Venhamos ir buscar comida ao supermercado e estávamos a andar para ver onde é que íamos comer e viemos aqui parar. Já ficámos aqui para a IKEA duas horas a conversar, a comer, a olhar só para a vista porque, portanto, começou a chover, então estava um ambiente mesmo cozy. Nós tivemos a bela ideia de vir para Paris. Parou, parou. Parou? Run. Run. Agora vamos a sair daqui, vamos passear mais um bocadinho. I can see the daffodils outside my room. They remind me we're almost in June. They bloom in white, yellow and blue. Sit tall in the mid-afternoon. But you still don't come home to me. Wish we'll think it never brought you by. I'm filming you. Me? Thank you for everybody. Bonjour. You're welcome. Welcome. The weather is a little bit rainy today. It's a little chilly. We're kind of cold, but we're still loving Paris. But you are kind of cute as well. Oh, I miss you, baby. Oh, my God. We're talking with Rachel. Say hi. Bonjour. Bonjour. Rachel is a new friend that I did here. I'm in Paris. How can you feel bad in Paris? You're going to be sad. You might as well be sad in Paris. Levant ma porte, des bruits lointains, qu'est-tend ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien, plus rien ne vient. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher oublier dans son mur. Le temps passe et court, en battant tristement dans un cœur si lourd et pourtant j'attendrai... Bon dia. Bon dia. Is that right? Super cute. I love it. Hoje é dia 1 de abril. É a minha primeira semana aqui ainda em Paris. Estou aqui com a minha amiga Rachel. Oh, bonjour. Bon dia. Trazámos-nos para a aula, portanto, vamos só passear um bocadinho até à próxima aula. Dá para perceber no vídeo, mas está a novar absurdamente. Está muito, muito lindo. Agora eu queria ver se comprava, se calhar, umas luvas ou um gorro. Fomos almoçar ao Pink Mama. A comida estava incrível. É assim, uniquinho mais pricey. Mas acho que vale super a pena porque é um ambiente muito bom. A comida é muito boa. E agora está a novar. Tão bom. Pode entrar aqui com a minha espécie aqui, porque... Você tem que ir? Sim. Pode ir. Pode ir. Pode entrar aqui com a minha espécie aqui. Ok, provavelmente este não é o cenário perfeito, nem o som perfeito, mas está tudo bem. Eu só quero falar um bocadinho com vocês. Estou em Paris, neste caso, no Chardin de Soulière, que é o jardim mais bonito que eu já vi aqui em Paris. E um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida toda. Dá-me muito aquela vibe de Bridgerton e eu estou completamente obcecada em Bridgerton. Portanto, eu só quero estar neste jardim o tempo todo. Eu vim ter assim, meio que um date comigo própria. Acho que esta viagem me está a ajudar imenso a perceber quem é que é Carolina Gomes. Quem é que é Carolina Gomes, longe da família, longe dos amigos. Obviamente que já tive alguns momentos aqui sozinha. E está a ser incrível para eu descobrir quem é que eu sou. E está a ser incrível para eu descobrir quem é que eu sou. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado deste novo formato de compartilhar memórias. Eu sei que seria mais engraçado fazer assim o vídeo do que propriamente o típico vlog. Porque acho que esta experiência é assim, bonitinha demais para ficar um vlog simples. Mega beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!